Música Conforme a Lei nº 3.938, de 1996, atualmente o prazo de validade das certidões negativas de débito estaduais é de 60 dias. Com a aprovação do projeto de lei do deputado Bruno Souza, nesta quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o prazo de validade passará para 180 dias. O deputado Fabiano da Luz foi o relator da matéria. Que altera a Lei nº 3.938, de 1966, para estender o prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais e de autoria do deputado Bruno Souza. E o parecer é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Finanças e Tributação.